E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World FA-18C Hornet, FA-18C Hornet. Dando procedimento aos nossos vídeos de armamento de repostagem, estou reportando os vídeos do FA-18, porque no começo de 2020 houve duas grandes atualizações, por isso eu estou reportando os vídeos. O armamento canhão, a solo, eu não havia mostrado com mais detalhes. Estamos com esse PDF aqui, que ele dá uma noção básica do que é o canhão. O canhão do FA-18, ele é um canhão de 20mm, no caso aqui é o M61A2. Vamos fazer um teste com ele aqui no modo ar-solo. Basicamente é o seguinte, o manual diz que ele teria de ter duas munições, Então, uma para ar-solo e outra para ar-ar. É, só que, deixa eu mostrar um negócio aqui. Aqui quando seleciona a munição do canhão, não fala nada disso não. Mas aqui tem munição tipo defur e munição não traçante. Aí complicou, né? E no manual não fala nada disso. Só diz que tem as duas munições, que a gente pode usar as duas, né? Mas a troca da munição é feita aqui, ó. Você seleciona a Master Arma, AG, o SMS, depois vem em canhão. Aqui embaixo, aqui embaixo, você pode selecionar a M50, seria para a munição ar-solo. M50. E a PGU seria para a munição ar-ar. É, blá blá blá, deixa eu ver aqui. Esse HI e esse LO, deixa eu ver o que ele está falando. Ah, isso aqui é a quantidade de munições por minuto, para cada rodada. Eu acho para cada... É, 6 mil cartuchos por minuto, ou 4 mil cartuchos por minuto. Então, o HI é para 6 mil cartuchos por minuto, e o LO é para 4 mil cartuchos por minuto. Depois que você seleciona esse aqui... Ah, é, deixa eu ver aqui... Tem uma contagem aqui, ó. Está vendo esse... Onde eu estou com o mouse aqui? Ela, geralmente, ou ela dá a volta, no sentido sempre horário. Quando ela chegar aqui no meio, vai dar uma mensagem, que é essa aqui, ó. INRNG. Nesse momento, você já tende a estar com o alvo na mira, e já com o dedo no gatilho. É esse momento que você dá uma... Uma leve pressionado, que isso aqui não é o canhão do A10C, isso aqui não é o canhão do A10C, isso aqui não foi feito para destruir tanque, no máximo um caminhãozinho, as tropas no chão, dá alguns meios segundos, e depois libera e sobe para cima. E depois dá uma volta e dá outra carregada, se for necessário. Basicamente, o canhão é isso. Entendeu? Bora lá para dentro da... Opa! Bora aqui para dentro da aeronave, porque eu já estou com a missão pronta aqui. Já está prontinha, só vou diminuir essa distância aqui, que não vou precisar disso aqui tudo. Espera aí. Ih! Espera aí, espera aí. Eu tinha feito um teste aqui, eu acho que 20 dá. Ainda está longe. Vou colocar aqui. Aí eu dou uma pausa e... A gente faz um teste lá. Só carregar... Espera aí, espera aí. Tem um negócio no DCS aqui. É isso aqui, ó. Toda vez que você mexe no... Na sua aeronave. Se você não ficar de olho aqui, ele volta para alguma coisa dessas aqui. Menos play. Eu estou esperando a atualização para essa semana, para ver se resolve isso. Espero que... Espero, né? Que não sei quando eu vou postar esse vídeo. A princípio disseram que nessa semana tem uma atualização. Vamos ver o que vai dar. Vamos carregar a missão aqui, que eu estou falando demais. Bora lá. Vamos voar. Beleza, bora lá. Só estabilizar ele aqui. Facilitar a nossa vida. Beleza. Deixa ele aqui. Espera aí. Não vou usar esse aqui. É... Deixa esse aqui embaixo. Não, aqui em cima mesmo. Só para saber onde eu estou. Beleza. 17. Vamos dar uma pausinha aqui. 17 é coisa rápida. Bora lá. Opa. Vamos dar um zoom aqui para facilitar a vida do pessoal. Beleza. Aqui está desligado. Vamos fazer enquanto está desligado. Vamos fazer que está assim, ó. É... Master Armor. Isso aqui é no panel. Eu acho que você pode configurar a sua... A sua manete aqui, ó. Para fazer isso. A minha tem uma já configurada. Mas vou apertar aqui só para vocês verem. Modo AG. Nós vamos atirar nesse A-Point onde está selecionado aqui no nosso prônio de navegação. E o diamante está lá no solo. 17 milhas náuticas. Beleza. É... Guns. CCIP. Esse aqui é o retículo. Antes dele começar a contagem. Aqui que eu estava falando, ó. É... Babababá. Esse... PGU é armamento AA. Esse... M50 é uma espécie de munição traçante. É... O H... E... E o LO. É... Se não me engano, o HI é para 6 mil cartuchos por minuto. E aqui o LO, se não me engano, é para 4 mil cartuchos por minuto. Então, vamos deixar aqui no primeiro. E vamos deixar no M50. Como vocês viram lá no editor de emissão, não tem nada selecionando a munição. Então, vamos fazer de conta que esse trem aqui é o que ele está mandando lá no manual. Só ver só um negócio aqui. É isso mesmo. A munição não mudou, então deve ser isso mesmo. E o mais é quando o retículo começar ali. Bora lá. Saindo da pausa. Saindo da pausa. Beleza. É. Tem dois caminhãozinhos lá embaixo. Moleza. Moleza. Não é mesmo? Eu só vou mostrar para vocês. Aí, ó. Nós atira um. Se o disparo não ficar bom, nós volta para o outro. Que isso? Jesus. Essa distância aqui está bom. Beleza. Aqui deu para pegar bem, né? Beleza. Bora lá. Coisinha simples. FA18C, Ronit. Refazendo alguns vídeos de armamento. Estamos fazendo teste com canhão no modo A solo. Depois vamos fazer um teste com alguma vítima aqui. No modo A. Beleza. Vamos começar a descer. Vamos desabilitar o nosso piloto automático. Beleza. É. Epa. Espera aí. Espera aí. Só dar uma pausinha aqui. Só mostrar um negócio aqui. Tem um comando que eu gosto de mostrar aqui. Esse comando que vocês vão ver aqui no teclado. Esse aqui, ó. Que é o S. Que é usado para fazer manobra dentro do porta-aviões. Para estessar a roda mais. Ele reseta aquele sensor que está ali no solo. Espera aí. Ele apaga esse sensor aqui, ó. Para quando você estiver lá perto do alvo, ele não te atrapalhar. Se bem que vai ser dois pontinhos pretos lá no solo. Não tem erro não. Bora lá. Vamos descer. Vamos descer. Só ficar mais próximo da real aqui. Isso. Está pronto. Vamos esticar o pescoço aqui. Como diz o outro. Ah, beleza. Vamos dar outra pausa aqui. Acessei de pausa esse vídeo. Detesto isso. Está vendo esse retículo aqui, ó. Esse maior. Geralmente ele faz isso aqui. Sentido horário. Depois volta. E depois volta. Quando ele estiver aqui no meio e essa parte do lado aqui estiver vazia. Vai chegar aqui no meio e ele vai te dar a mensagem. Aí você atira. Bora lá. Saindo da pausa. Chega de pausa por hoje. Vamos ver se ele vai fazer isso. Está vendo o alvo lá no solo? Deixa eu ver aqui. Rapaz, estou precisando de óculos mesmo. Estou a 12 mil pés também. Você queria o quê? Ah, já vi. Beleza. Já vi. Já vi. Estou tão cego assim não. Olha lá. Como eu falei. Ele vai lá na frente. Aqui, ó. Ele vai lá e depois volta e depois volta. Quando ele chegar aqui no meio e te dá a mensagem. Vamos pegar o da esquerda ali que está mais fácil. Esquerda não. Direita animal. Ah, eu comi a pausa de novo. Nossa senhora. Está vendo ele esvaziando aqui? Quando ele chegar no meio e vai dar a mensagem. Mais fácil que isso aqui, parceiro. Não tem jeito não. Se você não atirar com isso aqui, está difícil. Bora lá. Pode atirar. Pode atirar. Só uma rajadinha. Olha lá. Viu? Você gastar muita coisa, não. Ainda mais na configuração que a gente colocou aqui. Faz de conta que esse tem aqui está funcionando. Olha lá. Tem fumaça. Onde tem fumaça, tem defunto. Ou churrasco, né? Vamos pegar o outro. Aqui lá, logo, logo. Explode, como diz o outro. Olha. Olha o que eu falei. Viu? Uma rajadinha pequena. Meio segundo. Cadê? Ah, está ali. Vamos dar uma voltinha aqui. Vamos gastar. O vídeo fica tão curto que nem compensa, filho. Eu lembro de ter feito uns disparos de canhão. Só que eu não tinha dado essas informações técnicas. Isso é bom para novanta, né? Tem neguinho que nem olha para isso aqui, não. A maioria já fala, não. Eu sei usar canhão, filho. Esquenta, não. É só apontar e atirar. Mas se você quer que o DCS seja mais realista, você precisa de mais informação, né? Essa é a nossa ideia. Bora lá. Bora lá. Se bem que eu ainda achei que a minha rajada estava longa demais. Eu vou deixar ele descer um pouquinho a mais. Mas pegou o da direita, né? Pera aí. Tem que passar para o outro lado. Senão a fumaça vai atrapalhar. Eu estou vendo daqui. Mas talvez a fumaça atrapalhe. Pera aí. Eu vou dar uma puxada no gás aqui. Vamos subir um pouquinho que fica mais bonito no filme. Beleza. Vamos subir, vamos subir. Onze mil. Beleza. Tá bom. Sem forçar a máquina. Vamos economizar o dinheiro do contribuinte. Como já tem fumaça ali no solo, você nem precisa do nosso retículo lá no solo. Onde tem fumaça, fica tudo visível, como diz o outro. E daqui eu já estou vendo o caminhãozinho. A onze mil pés. Nossa senhora. Só o DCS mesmo. Bora lá. Tá à esquerda ali, pessoal. Não tem erro, não. Você ia dar pausa aqui de novo, não, né? Beleza. Bora lá. Olha lá. Ele foi para a direita. Sentido horário. Agora ele começa a esvaziar lá. Vou descer só um pouquinho agora. Quando ele começar, quero ele der a mensagem lá. Só para ver se fica mais bonito. Agora. Nossa senhora. Foi longa demais, filho. Era para ser uma coisinha de nada. Olha o tanto de munição que eu gastei. Aquele ali é o que sobrou, viu pessoal? Era 500 e tanto. Dá um replay no vídeo que vocês vão ver. Olha lá. Essa quantinha de nada a mais já matou ele de cara. Não precisava. Deu para pegar aí, pessoal? Já que o vídeo foi curto. Vamos deixar outro vídeo curto. Vamos fazer outro vídeo agora com alguma vítima que estiver passando aqui no céu. Eu não vou testar comigo, não. Senão o vídeo fica tão curto que o cara... Curto, não. Dogfly ou é longo demais ou é curto demais. O primeiro que ficar atrás do outro pega. Então vamos pegar uma aeronave de transporte que é bem mais light. Só para vocês verem o retículo. Espero que tenha sido útil. Esquece de dar o joinha não, pessoal. Valeu. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.